Olá, segundo ano! Como vocês estão, meus amores? Vamos lá, vamos começar mais um momento de muita aprendizagem. Então, nossa aula de hoje está muito legal, muito especial, tá? Bom, nossa aula é na área de linguagens e o tema é arte e artistas brasileiros, tá bom? Então, vamos começar? Para começar, olha lá, eu queria que vocês olhassem essa imagem aqui da tela e vocês me dissessem, né? Já viram essa imagem aí em algum lugar? Já conheciam essa imagem, essa tela? É uma pintura, né? É uma tela. E aí, vocês já conheciam? Então, essa é uma tela bem famosa, chama Abaporu, né? E foi pintada por uma grande artista brasileira, uma grande pintora, né? Que é Tarsila do Amaral, ela é muito famosa aqui, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, as telas de Tarsila do Amaral são muito valorizadas, são muito comentadas. Inclusive, nós até utilizamos aí as telas nas atividades, né? Então, vamos lá? Dá continuidade, tá? Então, antes da gente começar a falar, já que o nosso tema, né? É arte e artistas brasileiros. Então, eu queria saber aí do segundo ano, você sabe o que é arte? O que é arte? E quais são as expressões artísticas existentes? Ou seja, de que maneira a gente pode perceber onde é que está a arte no nosso cotidiano? Onde é que a gente consegue ver a arte, perceber a arte? E aí? Então, vamos ver? Olha lá, a gente trouxe aí nossos coleguinhas do segundo ano, tá? Para trazer aí essas dicas para vocês. Então, a arte, ó, é uma forma de o ser humano expressar as suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores aí estéticos, né? Como a beleza, a harmonia e o equilíbrio. Então, a arte é uma maneira da gente expressar ali nossas emoções, provocar também emoções em outras pessoas, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, uma novela? Quem aí já aconteceu isso com vocês e você achar uma cena muito engraçada e você começar a rir? Ou até mesmo você está ali assistindo um filme ou uma novela e você começar, né? Ver uma cena muito triste e você começa a chorar. Então, isso aí é arte. Ela está provocando uma emoção, tá? Além de provocar emoção, expressar e provocar emoção, ela também, né, expressa ali a história e a cultura, né? Daquele lugar, certo? Então, e como é que a gente identifica a arte, né? Ela é representada de que maneira, né? Com quais expressões? Então, olha lá. A arte pode ser representada através de várias formas. Em especial, ó, na música, na cultura, perdão, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, na literatura, nas histórias em quadrinhos que nós já vimos aqui, nos games, né? Que nós também já vimos aqui, já tivemos uma aula aí falando sobre games, no teatro, entre outros, tá? No circo, tá? Nós também temos aí a arte sissense, tá bom? E agora, ó, a Pró trouxe pra vocês aqui os exemplos, ó. A gente falou aí de música, então a gente tem aqui a imagem, né, da inesquecível Marília Mendonça, né? Mostrando aí a arte através da música, tá? Então, na música, essas são as expressões artísticas, ó. O teatro, tá? Na dança, na escultura, essa é uma escultura de Jorge Amado, tá? Que é um escritor, ele foi um escritor, né, baiano, muito conhecido. E essa escultura dele fica lá em Leos, então é muito comum, né? É um ponto turístico de Leos. É muito comum as pessoas até sentarem ali do lado e tirarem foto, né? Ali junto com essa escultura de Jorge Amado. Olha lá, nas fotografias. Então, a fotografia também é uma forma, né, de expressar a arte. Na pintura, olha lá. Na literatura. Aqui a Pró trouxe como exemplo a literatura de Cordel, tá? Mas a gente pode falar ali da literatura de maneira geral. dos games, das histórias em quadrinho, tá? Então, olha lá, várias maneiras aí de fazer arte, tá bom? Olha lá, a Pró trouxe agora um exemplo aqui, ó. Esse é um vídeo que saiu ali das histórias em quadrinho. Uma história em quadrinho não é uma forma de expressar a arte. Então, esse é um vídeo com personagens ali que saíram, né, das histórias em quadrinho, tá? E o interessante é que nesse vídeo os personagens vão falando aí sobre profissões, né? O que é que quer ser quando crescer. E vamos, a gente vai identificar que três personagens aí falam de profissões ligadas às artes, tá? Então, vamos identificar aí nesse vídeo, vamos assistir. E aí a gente fala um pouquinho sobre ele. E aí os personagens, né, que vocês já conhecem, né? E que vocês sabem que a Pró também é fã, que é a Turma da Mônica, tá bom? Nove, dez, onze... Opa! Tava quase batendo o meu recorde! Essa! Epa, epa, epa! O que que tá acontecendo aqui? E aí, Cebola? Eu convidei o pessoal pra jogar videogame! Quer jogar também? Claro! Dessa vez eu vou delobar a Mônica! Sei não, ela joga muito! Ah é? Pois acontece que eu sou plá nesse jogo, soca só! Pouco depois... Tem balolas! Deu de três vezes seguidas! Como é que pode? Eu falei! A Mônica joga muito! É que eu sonho ser uma grande gamer e por isso pratico bastante! Ah, sonhos! Eu tenho um! Jura? Qual é? Eu quero ser um dançarino! Que legal! Mas você sabe dançar! Ah, opa! Saca só o estilo! Bora aí! Oi! Opa! É que meu sonho é ser uma cineasta e você vai ser o astro do meu filme! Vamos repetir! E você, Cebolinha? Sonho em ser o quê? Eu? Na verdade, eu ainda não sei! Tudo bem! É importante saber que a gente pode ser o que quiser! Qualquer coisa? Qualquer coisa! Até ser... Malinhelo? Legal! E eu só acatando o navio! Vamos achar o tesouro! Só che o barco da funda! O que aconteceu? A gente tava brincando e ele caiu, tio! Ô, filhão! Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos! Não precisa ter vergonha de chorar! Que tal uma rodada de suco de laranja pra todo mundo? Opa! E depois, tratem de arrumar toda essa bagunça que vocês fizeram, hein? Acho que a gente se empolgou demais na brincadeira, né? Ah, mas foi só dividir as tarefas que a gente arrumou tudo rapidinho! Verdade! E falando em dividir, que tal a gente dividir um bolo? Eita! Opa! Opa! Segurança! E aí, segundo ano? Gostaram do vídeo? Conseguiram ver ali, perceber quais foram as profissões que estão ligadas à arte? Então, a gente viu que ali os personagens falaram de três profissões, né? Mônica, que quer ser gamer, né? A gente viu ali Cascão falando que quer ser bailarina, a gente viu. A outra personagem ali falando que quer ser cineasta. E a gente viu também Cebolinha que falou ali que não tinha decidido ainda, né? O que queria ser. Essas três profissões que foram faladas ali, gamer, cineasta e dançarino ou bailarino, não são profissões, as três, né? Ligadas ali à arte, tá bom? O cinema, a gente vai ver, né? Que o cinema também faz parte da arte, tá bom? Então, deixa a Pró continuar aqui, tá? Olha lá. A Pró trouxe para vocês aqui o recorte de uma matéria, tá? Essa matéria vem falando de um pintor que é muito famoso aqui no... Ele é brasileiro, ele é muito famoso aqui no Brasil e também fora do Brasil, tá? Aqui é Romero Brito, inclusive as crianças, né? Eu conheço várias crianças que adoram quando a gente coloca aí nas atividades as pinturas de Romero Brito, porque são pinturas muito coloridas, né? Ele tem essa característica de ter essa pintura aí com cores bem vivas. Então, o que é que fala, né, dessa matéria? Olha lá. Romero Brito lança série especial de obras inspiradas no jogo Monopoly. Além de quatro obras de arte, uma edição especial do tabuleiro do jogo com estilos característicos de Romero Brito também está disponível. Então, quem já ouviu falar aí desse jogo Monopoly? Quem já ouviu falar, conta aí a Pró. Então, Monopoly é um jogo, né, de tabuleiro e Romero Brito, ele fez quatro pinturas aí inspiradas nesse jogo. Inclusive, além disso, o próprio fabricante do jogo fabricou aí alguns tabuleiros com traços aí da obra de Romero Brito, tá? Então, olha lá. Essas são imagens aí, são as pinturas, né, de Romero Brito, inspiradas aí no jogo Monopoly, tá? Então, a gente consegue observar, olha lá, as cores vivas, as figuras geométricas, né, que a gente consegue perceber aí, ó, ele também tem essa marca. A gente vai falar um pouquinho dele e a gente vai falar sobre o estilo, né, como é que ele costuma pintar. Mas a gente consegue perceber, olha lá, os quadrados, o retângulo, né? Olha lá. Essas são telas aí de Romero Brito, inspiradas no jogo Monopoly, tá? Mais uma tela. Olha lá. Olha lá as figuras geométricas presentes na tela, ó. Essa foi a terceira. A quarta tela que ele pintou. E agora, olha lá, são imagens do jogo, né, dessa edição especial, Monopoly Brito. Onde o tabuleiro vem aí, né, com a pintura, né, feita por Romero Brito. Ali o jogo, né, é aberto e aqui a caixa fechada, tá? E aí, falando de Romero Brito, a gente vai falar um pouquinho aqui dele, né? É a mini biografia aí de Romero Brito que a PRO trouxe pra vocês. Então, Romero Brito, ele é brasileiro, nasceu no Recife, Pernambuco e mora nos Estados Unidos, tá? Hoje, Romero Brito não mora aqui no Brasil. Ele é muito prestigiado por artistas, né, internacionais. E ele já pintou quadros, ó, para Michael Jackson, Madonna e Arnold Schwarzenegger. Os principais traços de suas obras são as cores vivas, formas geométricas e traços descontraídos, tá? Então, essas aí são as características de Romero Brito que a gente conseguiu perceber lá na tela. Mas a gente vai ver mais uma tela. Olha lá, conseguem perceber? O nome dessa tela dele é O Gato. Então, a gente consegue ver aqui, ó, olha lá o triângulo aparecendo, ó, o quadrado, o retângulo. Então, aqui são as formas geométricas, né, que foram faladas e as cores vivas, tá bom? E dando continuidade, falando de artistas brasileiros, né? Aqui a gente está falando da questão da pintura, tá? A gente vai falar agora de um outro artista que é muito conhecido e foi importantíssimo, né, aí, para a divulgação também, né, do trabalho dos artistas brasileiros, que é Cândido Portinari, tá? Ele nasceu em São Paulo e é considerado um dos principais artistas plásticos brasileiros, tá? Ele pintou, aí, mais de 5 mil quadros e foi o pintor brasileiro que teve maior projeção internacional. Então, ele foi importante para divulgar a nossa arte, a arte brasileira, em outros países, porque ele teve uma projeção em outros países muito grande, tá? Então, entre os temas estão questões sociais, né? A infância, festas populares, trabalho no campo, ele gostava de pintar retratando o modo de vida das pessoas, a realidade, como é que as pessoas vivem aqui, né? E aí, entre esses temas, ele sempre escolhia, né? Questões sociais, como a seca, né? A fome, como era que viviam as pessoas no sertão, tá? A infância, como é que as crianças brincam, como é que as crianças se vestem, as festas populares, como é que as pessoas trabalham no campo. Então, essa é a característica aí do trabalho de Portinari. E aí, a Pró trouxe, ó, duas telas de Portinari, que tenho certeza que vocês vão se identificar. Ó, meninos pulando carniça. Então, pular carniça é uma brincadeira, né? Lembra que a Pró falou que um dos temas que ele mais gostava era a infância? Então, aqui, uma brincadeira de criança, que é pular carniça, tá? Uma outra, ó, palhacinhos na gangorra, tá? A gangorra que também é um brinquedo aí, né? É uma brincadeira de criança, tá bom? Então, olha lá, retratando aí brincadeiras, né? Nas duas telas, tá? E lembram que lá no início da aula, a Pró falou, né? Que a gente abriu a aula com a tela de Tarsila do Amaral, a tela, né? A Bapuru, então, a gente vai falar um pouquinho de Tarsila também. Ela é considerada aí uma das maiores artistas brasileiras e nasceu em São Paulo. As suas obras eram marcadas, ó, por cores vivas, figuras geométricas, formas surrealistas, né? Temas sociais, cenas cotidianas e muitas paisagens. Então, ela gostava de pintar usando cores vivas, né? Formas geométricas, temas sociais. Então, assim lá como o Portinari, né? Questão da fume, da seca, cenas do cotidiano e paisagem. Então, a Pró trouxe aqui, ó, alguns exemplos, como a Bapuru, que é uma das telas mais famosas e mais valorizadas e mais lembradas aí de Tarsila do Amaral, tá? A gente também tem uma tela muito famosa, que é Operários, Operários, né? Que mostra ali as pessoas saindo do trabalho, é uma cena cotidiana. A Lua, que aí é o Retratando uma Paisagem, né? Outra tela de Tarsila do Amaral, tá? E a Pró falou, né? Que são diversas formas de expressão artísticas. Então, lembra que a Pró falou que a gente tem aí expressão na música, na dança, no teatro? Então, a Pró trouxe para vocês alguns outros artistas brasileiros, tá? Porque quando a gente fala de artista, se a arte, ela está na pintura, a arte está na música, a arte está no teatro, a arte está na novela, então a gente já viu os artistas, né? Que trabalham aí, né? E que trabalhavam com pintura. A gente agora vai conhecer outros artistas que trabalham com outras expressões artísticas. Então, olha lá, a gente tem aqui, ó, esse primeiro cantor aqui, que é Sérgio Mendes, é cantor, é músico, compositor, tá? E ele tem, né? Um reconhecimento internacional muito grande. Ele faz trilha, né? Para filmes, inclusive para filmes infantis, tá bom? Gilberto Gil, que é um outro grande cantor brasileiro. Eu, particularmente, sou fã. Gilberto Gil, que já foi, inclusive, ministro da cultura, né? Sandy, que também é uma cantora muito conhecida no Brasil. Lógico que nós não temos só esses cantores. A Pró trouxe alguns, né? Representando. A gente tem outros cantores aqui no Brasil que são excelentes, né? Ivete Sangalo, Daniel. A gente tem vários cantores aqui, né? Fábio Júnior, tá bom? Olha lá. E alguns atores. E aqui, quando a gente falar de atores, a Pró vai abrir um recorte para falar sobre a arte quando a gente fala de atores. Por quê? É muito comum a gente ver esses atores aqui nas novelas, tá? Mas, quando a gente fala aí, né? Dos atores, a gente tem que lembrar que a arte, ela não está presente só nas novelas. Então, os atores, eles atuam, né? Nas novelas, nos filmes e no teatro também. Então, a arte está presente nas novelas, né? No teatro e no cinema, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Regina Duarte, Matheus Solano e Glória Pires. E a gente tem outros atores aí também, né? Grandes atores. Lima Duarte, a gente tem Antônio Fagundes, Suzana Vieira, a gente tem outros grandes atores aqui no Brasil. A gente tem atores aqui, inclusive, que também tem fama, né? Internacional, que já gravaram filmes até em Hollywood, como Rodrigo Santoro, tá? E são atores que também atuam, né? No cinema e no teatro, embora seja mais comum, né? Porque a novela, a gente geralmente assiste ali todo dia, embora seja muito mais comum a gente ver nas novelas, tá bom? Ah, e lembrando, a gente também, né? Tem os artistas que são crianças, que a Pró já ia esquecendo de falar. Então, a gente tem cantores aí, né? Que são crianças, atores, né? Que são crianças, tá bom? Até mesmo, ó, escritores. Tem crianças que lançam livros. Vocês sabiam disso? Que crianças também, né? Podem ser artistas, tá bom? E falando em escritores, crianças aí que lançam livros, a Pró também trouxe, né? Alguns escritores que são representantes aí da literatura brasileira, tá? Então, a literatura que também é uma forma de fazer arte, certo? E a Pró sempre gosta de lembrar, a Pró trouxe alguns aqui, porque nós temos vários artistas tão bons que a gente poderia passar várias aulas aqui falando, né? Desses artistas. Então, a Pró trouxe alguns aqui para representar, tá certo? Esses que a Pró trouxe estão representando os demais artistas brasileiros, tá bom? Então, a gente tem um aqui que é muito famoso, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele participa até do encontro, né? com Fátima Bernardes, ele faz cordel, né? Que é Braulio Bessa. Então, ele aí é um escritor e é cordelista, né? Que é aí uma das representações da literatura nordestina. E a gente tem aqui, ó, Paulo Coelho, que também é um representante aí da literatura brasileira, fora do Brasil, em outros países. Os livros de Paulo Coelho fazem muito sucesso em outros países. E a gente também tem aqui, ó, uma outra grande escritora que é Lígia Fagundes Teles, tá bom? Então, são alguns artistas brasileiros, tá? E na dança, Pró, quais são os artistas que a gente pode falar aí na dança? Então, a gente tem aqui alguns bailarinos e dançarinos brasileiros. Lembra que a Pró falou que a dança também é uma expressão artística? Então, olha lá, a gente tem aqui, ó, Ana Botafogo, bailarina, foi aí a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, Carlinhos de Jesus, que é um dos grandes representantes da dança de salão, tá? E Ivaldo Bertazzo, que também aí é um grande dançarino, coreógrafo, tá? E nós temos outros dançarinos aí, tá? A gente tem vários dançarinos, inclusive baianos, né? A gente tem representação na dança, inclusive representação baiana, né? E olha lá, uma parte que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a parte aí dos gamers brasileiros, então as pessoas que trabalham aí produzindo jogos eletrônicos, tá? Então, a Pró trouxe aqui alguns, temos vários, a Pró fez uma pesquisa, são vários, né? Gamers, é uma área, né? Que tá crescendo muito e é uma representação artística também. Então, a gente tem aqui alguns, né? Que são Bárbara Passos, que é conhecida aí como Babi, tá? Bruno Góes, que é conhecido como Nobru e Alexandre Borba, conhecido como Gaule. Então, são aí alguns gamers brasileiros, pessoas que trabalham aí produzindo jogos eletrônicos, tá bom? E eu li também uma curiosidade, né? Que Bárbara, esses três que a Pró trouxe, foram assim, um dos principais, né? Que conseguiram trazer bastante reconhecimento para a área dos jogos eletrônicos aqui no Brasil, tá? E lembra que a Pró falou? que a fotografia, né? Também é uma expressão artística. Então, a Pró trouxe três fotógrafos aqui, representando outros fotógrafos que nós temos aqui no Brasil. São fotógrafos premiados, são fotógrafos que têm reconhecimento internacional, que são contratados aí para fotografar grandes eventos, como Copa do Mundo, tá? Eleições. Então, nós temos aqui, ó, Sebastião Salgado, na primeira foto aqui. Na segunda foto, olha lá, Araquém Alcântara e Gervásio Batista. Então, são grandes fotógrafos, tá? Conhecidos aí, fazem exposições de fotografias, né? Lindíssimas que eles tiraram aí em várias partes do mundo, tá bom? Cinema. Então, nós temos aí também os artistas que fazem arte lá no cinema. Então, a gente tem aqui, né, alguns representantes. Então, a gente não pode falar de cinema sem falar aí de um dos precursores do cinema aqui no Brasil, que é Glauber Rocha, tá? Glauber Rocha, importantíssimo aí para o cinema brasileiro, tá? E a gente tem alguns representantes aí contemporâneos também, ó, como, por exemplo, José Padilha, que é aí o cineasta, o produtor de um filme que é famoso, não só no Brasil, como em vários países, né, muito conhecido, que é Tropa de Elite, tá? Então, aí, é responsável aí por esse filme. E a gente também tem um outro cineasta brasileiro muito famoso, muito conhecido. O filme dele foi até indicado aí para ganhar M, né, que é central do Brasil. É um filme um pouco, né, não é da época de vocês, é da época que a Pro era mais ou menos da idade de vocês, mas é um filme muito famoso, tá? Então, são cineastas aí muito competentes. E olha lá, que eu tenho certeza que vocês adoram também essa parte, que é a parte aí, né, das pessoas que trabalham também aí com o público mais infantil, que são os cartunistas, chargistas, quadrinistas. Lembra que a Pro falou que as histórias em quadrinho também são uma forma de fazer arte? Então, a Pro selecionou aqui aqueles que têm um trabalho, né, voltado para vocês. Alguns, tá? Nós temos outros. Trouxe aqui representando. Então, Maurício de Souza, que é o criador de quem, gente? Olha lá. da Turma da Mônica. Olha ela toda aqui com ele. Então, o criador aí da Turma da Mônica. Viraldo, né, que é o criador aí do menino maluquinho, uma professora muito maluquinha. E a gente também tem aqui Antônio Cedrais, que é o criador aí, ó, da Turma do Chachado. Nós já falamos um pouquinho, né, sobre esses quadrinhos lá na nossa aula de histórias em quadrinhos, tá? E o que foi que faltou aqui, né, a parte de teatro, certo? Que são as pessoas aí que escrevem as peças, que o teatro também é uma forma de fazer arte. Então, os teatrólogos brasileiros. Então, quando a gente fala de teatro, olha lá, a gente não pode falar de teatro sem falar de Nelson Rodrigues, aí, né, que é um dos representantes aí do teatro, né, importantíssimo para o teatro no Brasil. Maria Adelaide Amaral, que é uma grande escritora aí, né, de peças teatrais. E Dias Gomes, né, Dias Gomes, que também foi importantíssimo aí para o teatro brasileiro. Então, nós vimos aqui hoje vários artistas, né, das diversas formas de expressões aí do teatro, da arte, perdão. E o teatro, e a arte, segundo ela, pode ser encontrada em diversos, né, locais, inclusive no circo, tá? Então, o circo também é uma expressão artística. Nas próprias roupas, olha lá, lembrando aí as histórias em quadrinhos, e até mesmo, ó, nas casas, na arquitetura, na pintura das casas. Então, muitas vezes, não precisa a gente falar, para falar de arte, não precisa a gente somente ir, né, no... ir em uma exposição de quadro, de fotografia, tá? Ou em um museu. E nós, inclusive, já falamos aqui dos museus, né, que é um espaço destinado aí à visitação de exposição de artes. E, na pandemia, vários foram criados aí também os museus virtuais, já que as pessoas não estavam podendo ir aos museus, os museus virtuais, né, foram criados para as pessoas irem visitar sem precisar aí sair de casa, tá? E, inclusive, nós temos museus aqui em Feira de Santana, nós já vimos, né, inclusive isso em outras aulas, o Museu de Arte Regional, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Contemporânea, né, o Observatório Antares, o Museu, o Observatório Antares, que é um museu aí de tecnológico, o Espaço do Saber, né, e o Parque do Saber, perdão, e a Casa do Sertão, que é um museu que fica lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, na UF, tá? Que mostra traços ali da nossa cultura nordestina, tá bom? Segundo ano, então, se ficou alguma dúvida dessa aula, já sabe, corre lá no nosso canal no YouTube, playlist do segundo ano, assiste novamente a aula, ou você também pode tirar essas dúvidas com o seu professor na escola, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto